E aí galera, agora vamos pra quinta lição E a gente tava tocando com os três dedos, Dó, Ré, Mi Agora vamos tocar Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol O Fá e o Sol Tá? A pauta tá aqui em cima, mesmo esquema de sempre Vamos tocar só com esses dois, a gente já treinou bastante com esses aqui Agora vamos com esses aqui, mesmo esquema de antes Aquele mesmo esquema, no Dó, dedo um no Dó Beleza? Só usando esses dois dedos aqui Lição cinco